Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda a lua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Alô, pessoal, tamo junto Forrozão demais Forrozão estourado Pedido do canal Já temos um aí E o pessoal do Forrozão Demais aí pediram fazer o novo aí, tá? Tá aí, ó, tamo junto aí Abraço aí Vamos tirar fotos pra gente fazer o resumão Estamos aqui em Ilhéus Vamos ali pra Itabuna, tá? Eles são da área aí Pelo menos tá marcado aqui no palco, né? Onde eu tô pegando aqui as músicas, né? Mandar abraço pra Virginia Lully Mandar abraço pra RDB Micro Mandar abraço pra todo mundo aí Que se inscreve no canal E a D Estúdio, tamo junto Bora lá, vou colocar a música novamente Pra vocês curtirem Inteirinha Bora pra Itabuna A conversa mais Seu olhar não nega Quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca Que não é sua Tá abraçando o corpo Que nunca foi seu Ele tá te iludindo Só pra te ter toda tua Mas na verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Porque seu coração é meu Vem Isso é um porro azul demais Pra você Falando de amor Seu olhar não nega Quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca Você tá beijando a boca Que não é sua Tá abraçando o corpo Que nunca foi seu Ele tá te iludindo Só pra te ter toda tua Mas na verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Se é sucesso A gente toca Isso é o forrozão demais Frank Bahia Gravações O Estourado de Tabuna E da vaqueja tá poupado Vá para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Whisky, Red Bull E o bom sujeito de dinheiro Galera fica torna Na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro Regular meu paredão Separei meus cavalos Quarto de milhalazão Peguei a minha cela Escura a luva, chicote Coloquei os meus cavalos Rá em cima do rebote Já comprei a bebida E convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir Pra vaquejada E da vaquejada Vá para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O Estourado de Tabuna E o bom sujeito de dinheiro Galera fica torna Na balada do vaqueiro E da vaquejada Vá para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O Estourado de Tabuna E o bom sujeito de dinheiro Galera fica torna Na balada do vaqueiro Música E dá vaqueja, dá pro bar, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel Com um isque, red, pujo, boto cheio de dinheiro Galera fica toda na balada do vaqueiro E dá vaqueja, dá pro bar, do bar para o motel Com um isque, red, pujo, boto cheio de dinheiro Galera fica toda na balada do vaqueiro Vai, Dora! 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 Vai, Dora!